Rodrigo A Bolívia Vai dar saída ao jogo Apita o árbitro, a bola está rolando Começam as eliminatórias O cara ali pelo lado direito, Danilo Chegou o Neymar, foi puxado Ele também é grandalhão Partiu o Neymar, bateu direto A bola no chão Vai na rede, mas vem pelo lado de fora Lá vem o Magalhães para o ataque Olha o Neymar, agora aberto aqui na esquerda Passagem aqui pelo lado esquerdo do Rodrigo Cortou por dentro, chega bem na cobertura O Moreno, ele consegue tocar de cabeça Medina chegou aqui no fundo Adiantou, pode até bater no gol Chegou dividindo a zaga No chão, vem lançamento para a área Medina, tira de cabeça Põe a bola para fora Agora o Gabriel Magalhães Não chega para lá no Moreno, ele cai Neymar, grande devolução Rodrigo foi no fundo, tocou para trás Tira a zaga, penalti Penalti para a seleção brasileira Houve um desvio com a mão Ali na interpretação do Partiu Neymar com paradinha Pé direito na bola, a batida Pegou o goleiro Vizcarra Foi lá no canto direito E pegou o goleiro da seleção boliviana Chamada, chamada água no chope Aqui da torcida brasileira Que estava louco Tenta se mandar o Fernandes Fica preso ali na marcação Recupera Pilo, grande bola Rafinha, batida Espalmando na hora Olha só para o Rodrigo GOOOOOOOL GOOOOOOOL DO BRASIL Rodrigo Explode o mangarão Sobrou no Rodrigo Cavadinha para o Neymar Dominou, tira o zagueiro Entrada da grande área Ajeitada a bola pelo Danilo Para o Cazinho Para o Richarlison E a finalização acabou subindo E mais Virada de jogo aqui para a esquerda Ainda não vai dar, não deu Finha lá pelo lado direito Para encarar a marcação Trouxe para o pé esquerdo Bateu no chão Razimiro A tentativa Cruzamento Bola fechada Para o Richard Sois Pago Goleiro Defesaça Do Vizcarra No toque de cabeça Do Richardson Quase o segundo gol Do Brasil Invadiu a grande área Fiz mais uma fita Cortou o zagueiro Vai pintar o goleço Pega o goleiro Fácil Vai você Ih rapaz Olha a bola Para o Rodrigo Invadiu a batida Tira o zagueiro Vem para o contra-ataque Lançamento aqui Pelo lado direito Vai chegando Lançamento lá Para a entrada Da grande área O Gabriel Magalhães Vai derrotando A Bolívia E a bola Volta Você está curtindo De bola para o Rafinha Vai cortar para o pé esquerdo Vem a batida Gol No Brasil Rafinha Um minuto e quarenta segundos Do segundo tempo Você está vendo aí o time Olha a sobra de bola Para o Rodrigo A batida Gol Do Brasil Outra vez O Rodrigo Passou e se mandou o Rafinha O Neymar toca curto Ali por dentro do ladeiro Foi O Rafinha tenta o cruzamento De novo na área Dominou o Rodrigo Fez a finta O Neymar a batida Gol Gol Do Brasil Do maior artilheiro O Richardson Chegou o Neymar Para o Richardson A batida Bate Ajeitou de cabeça Richardson Dominou Linda fita Batida Para fora Galera Inacredit Invadiu a grande área Pedalou Casimiro Foi para o chão Seleção Já fez um gol Apareceu no esporte Olha a bola desviada Foi para fora Legal na bola Danilo De novo a tentativa Com o Rodrigo Chega bem para fazer o Passamento aqui Pelo lado direito Vai tentar invadir A grande área Vem a batida Golaço Gol Da Bolívia Abrago Camisa número 18 A marcação do Roca Chegou Danilo Cruzamento na grande área Neymar Gol Do Brasil Modelo Abreo Abreo Abreo